Ela diz, eu não sei, o que sinto por você Não quero mais saber o que você tem a dizer Agora me deixe em paz, não tente nem entender Pois pra mim tanto faz o que ainda pode acontecer Mil coisas acontecem ao seu redor Você não as percebe, pois não pode distingui-las Talvez não faça diferença E o que resta pra você São somente as coisas que você pode suportar O que podemos suportar? Não vá pensar que eu chorei por você Não vá pensar que eu sofri por você Não vá pensar que um dia nem você Não vá acreditar não Em tudo que lhe falam por aí Pois a mentira um dia Ela pode me ferir Queria consertar Tudo que aconteceu Mas na verdade eu sei Que esse erro não foi meu E destilei meu sangue em algo forte Pra que eu pudesse me sentir melhor Mas no contrário eu me senti pior E usei desse artifício pra ocultar a dor Por ter perdido um quase amor Por ter perdido um quase amor Não vá pensar Que eu chorei por você Não vá pensar Que eu sofri por você Não vá pensar Não vá pensar Que um dia nem você Que um dia nem você Não vá pensar não Que eu chorei por você Não vá pensar não Que eu sofri por você Não vá pensar Que um dia amei você Que um dia amei você Não vá pensar Não vá pensar Que um dia amei você Mas ela não sou Seja